RFAI Tráfico de bebês usando motoca É bom, mas não é tudo isso Muito bom pra ter uma depressão GTA no Faroeste GTA na China GTA só que com mais tecnologia GTA medieval GTA no futuro só que mais bugado que o filho da minha irmã com meu irmão Chato pra caralho Lindo, maravilhoso, história comovente O criador desse jogo pensou, Zelda Breath of the Wild é muito bom, porque não fazer igual, só que encher de personagens nessa porra Muito difícil, muito difícil só que no Japão CS Go só que com poderzinho Se o Bob Construtor fizesse amor com uma mestralhadora, o filho seria esse jogo A primeira vez que eu dei a bunda foi o dia que eu comecei a jogar esse jogo Anime com Disney Tomei tiro, morri e nem sei de onde Call of Duty Black Ops, só que com personagem de anime Parkour, porrada e zumbi Jogo de luta para punheteiros Jogo de luta pra quem não tem labirintite Jogo de luta pra quebrar o joystick jogando Jogo de luta pra quebrar o joystick jogando 2 Jogo de luta saudável pra não quebrar o joystick Jogo bom pra jogar com a família Quem sofreu bullying na escola com certeza joga esse jogo, tipo eu Jogo bom pra ter um ataque epilético Aquele jogo que é bom nas primeiras semanas mas depois você dropa MESMA COISA ISSO AÍ